Você tem dúvida quando vê lesões avermelhadas na pele do seu paciente? Então vem para essa dica nessa pílula dermatoscópica. Muitas vezes vamos nos deparar com lesões avermelhadas em áreas falta expostas de paciente e a dúvida vai ser se é simplesmente uma escoriação, se o paciente traumatizou com a toalha ou se é realmente uma lesão perigosa. Uma outra possibilidade é a seratose actínica, mas com a dermatoscopia o diagnóstico diferencial fica muito mais fácil. Olha só esse caso, esse paciente tinha essa lesão um pouco acrômica, mas um pouco avermelhada e a dermatoscopia foi muito importante, porque a gente consegue observar a gente consegue observar que existe essa área crômica que poderia ter qualquer diagnóstico mas o que a gente vê é que existem outras estruturas muito compatíveis com a base celular. Vamos lá, vamos numerar elas. Fundo eritematoso, crisálidas, a gente vê um raio de roda aqui e lá embaixo que ajuda muito nesses diagnósticos, glóbulos azulados e claro que a união de todas essas características. Então tem dúvida? Por exemplo, esse outro caso aqui que eu trouxe, mais uma lesão que pode passar desapercebida, mas fundo eritematoso, raio de roda, um pouco de estrutura em folha ali, escoriações, crisálidas, tudo isso pode te ajudar a diferenciar essas lesões que podem até ser benignas do seu grande diagnóstico, que é o carcinoma base celular, nesses casos aqui. Gostou dessa pílula? Então aguarde a próxima. Gostou dessa pílula?